Que é o Xerazade. Parece que, né, a concorrência é livre, mas vamos jogar limpo, né, jogar sujo é muito feio. É, livre, né, mas o povo não é burro, né, basta ter um pouquinho de informação, mas enfim, vida que segue, segue o baile, né, como diz o povo. E a nossa função é passar a informação correta, verdadeira, sim. Ó, a nossa repórter, Tênis Olencar, bateu um papo bem legal com a apresentadora do SBT Brasil, que também é bastante conhecida da nossa casa, né, a Raquel Xerazade, Samia. Pois é, a gente vai saber como tá a vida dela lá em São Paulo depois dessa reviravolta, né, quando tudo começou, quando ela começou a fazer parte aí do SBT Nacional e ser esse sucesso que essa mulher é hoje. Vamos ver? Vamos ver. Bom, a gente tem que sim vir até o SBT e mostrar esse lado do jornalismo, né, a gente tá aqui, ó, no estúdio SBT Brasil e olha quem a gente encontra aqui já fazendo chamada pra daqui a pouquinho. Raquel, que prazer. Olha, eu tenho certeza que agora, assim, aparecendo o pessoal de João Pessoa da Paraíba, ai, gente, emoção, viu? E eu confesso, eu me emocionei quando ela encontrou o Marcelo Marques aqui, então, emoção a mil. Conta um pouquinho disso antes da gente falar, então, do lado profissional. Você falou em emoção aqui, eu que me emocionei, tava gravando a chamada e que surpresa. Ver vocês lá atrás do vidro ali e chegando na redação e eu vejo o rosto familiar, meu grande cinegrafista Marcelo Marques, meu amigo e grande colega de tantos anos na TV Tambaú. Então, assim, é como voltar pra casa, né? Muito bom. E, assim, a gente veio por um momento especial na renovação do contrato da TV Tambaú com o SBT. Essa TV realmente que é a TV da família paraibana. Você sente, tem esse sentimento desde então, desde lá, vindo da Tambaú? É, a Tambaú sempre refletiu muito a cultura paraibana, a família paraibana, a sociedade paraibana, né? Então, acho que a cara da Paraíba tá na TV Tambaú. E eu me orgulho muito de ter sido parte e ainda fazer parte, de certa forma, da história da TV Tambaú. E foi a minha porta, né, de entrada pra rede nacional foi a TV Tambaú. Então, assim, eu tenho uma relação de muito amor e muita gratidão com a TV Tambaú. Muito bom. Gente, é difícil até mostrar, falar isso em casa, porque a emoção do momento é realmente só vivendo, né? Os olhos de Raquel brilharam quando viram a equipe, quando viram o Marcelo e tal. E aí a gente se emociona também em fazer parte desse momento. Acho que quem tá aqui vê, olha, gente, o estúdio do SBT Brasil. A gente tá mostrando pra todo o Brasil, na Paraíba. E, Raquel, você tinha ideia do que é chegar aqui, quando você tava lá, nem imaginava? Nem imaginava. Parece tudo como um grande sonho, uma grande fantasia, que de um dia pra outro vira realidade, né? Eu sempre admirei muito o jornalismo do SBT. Sempre tive o jornalismo do SBT como uma referência, uma grande referência. E, de repente, eu estou aqui nos estúdios do SBT Brasil, o principal telejornal, o segundo maior telejornal, mais assistido. E eu sou, assim, uma pessoa abençoada por ter tido essa oportunidade de ter mostrado o meu trabalho através da TV Tambaú, por ter mostrado esse trabalho, esse... a minha... o meu potencial pro Brasil. E o Silvio Santos ter apostado nesse potencial e ter me trazido aqui, né? E agora eu falo pro Brasil inteiro. Então, é uma grande honra. Que bacana, né? Que bacana, né? Essa mulher inspira todos nós, não só aqui da TV Tambaú, né? Mas no Brasil inteiro. Uma pessoa ética, uma pessoa que leva a informação sem medo, né? Destemida. E a prova que sonhos podem inspirar a realidade, né? Ela disse que era tão distante, ela viu o SBT na televisão, achava distante e, de repente, tá lá. De repente, tá lá. E fazendo um grande sucesso. É verdade. Que é o mais importante. Ó, daqui a pouco tem o...